Música Reunião na noite desta quarta-feira, 22, definiu o valor do reajuste da tarifa da água pelo Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, CEMAR. O aumento de 15,3% passará pela avaliação do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. E pela apresentação feita pelo superintendente da autarquia, Nicanor Batista Júnior, e pelo secretário de governo, Jair Moretti, o aumento é questão de tempo. É claro que é uma situação difícil, nesse momento, se falar de um plano tremendo, se falar de um plano tremendo, é um plano tremendo, é um plano tremendo, é um plano tremendo, um plano tremendo, um plano tremendo, e já está chegando, um plano tremendo, um plano tremendo, um plano tremendo, mas não vai ser tudo, se fala, se fala, se falo, se expulgo, deduzo, a qualidade, se está expulgo. Onde está se vendo aqui, a questão do celular é um problema, o exemplo, o gráfico. É claro que se você fala assim, não, não vou ficar no campo, vamos ficar na situação incómoda, sem aonde? Eu não estou com o nosso regime, eu não estou com a quantidade, eu não estou com nada, eu não estou com um problema nenhum, a cidade está crescendo, está crescendo, eu lembro de quando nós fechamos o governo do passado para hoje, eu estou falando das pessoas nessa cidade, essa cidade é a que mais cresce na região, e o pior de tudo, cresce de forma esparramada, e essas pessoas, por aí eu estava fazendo fósseis, eu estou falando, vai rolando essas coisas, nos rios, nos rios, nos rios, nós não podemos deixar de ser, nós temos responsabilidade, esse governo, esse governo é um governo que assume a responsabilidade, ainda que tenha situações, ainda que tenha desgastes, é um governo que veio, que não tem medo de assumir, de assumir as responsabilidades, e aí é o primeiro problema que eu falo, que os conselheiros têm total liberdade de decidir, mas é uma coisa que nós conseguimos generar, aqui eu não tenho medo, aqui eu não tenho medo desqualificado, todos que estão aqui, tem qualificação, tem informação suficiente, para entender o que eles estão dizendo, então, eu espero que vocês, que vocês, é, receber, é, é, teur定 desenho, esse apoio, para o nosso interdício, para que ele possa, 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 para o que ele está fazendo bem, mas precisamos fazer, porque não basta também, como eu disse, não basta também você dar um momento em sua família de educação e não pensar em investimento, é fácil, tem muitas áreas que a gente precisa fazer provas de investimento, a gente vai participar desse morro, tem muita barra com outras pessoas, de uma maneira também difícil, porque a cidade do município é muito separatável, porque o ônibus é muito bom. O Diário acompanhou com exclusividade a reunião do Conselho Construtivo do SEMAI, e pelo jeito, após a tarifa de ônibus, Edinho vai assumir o ônibus de mais um aumento na sua administração, confira em seguida o que disse Nicanor sobre o assunto, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe! Boa noite, estamos aqui com o superintendente do SEMAI, Nicanor Batista Jr. Nicanor acabou de sair o resultado da reunião que definiu a proposta de reajuste na tarifa da água em Rio Preto, o que ficou decidido? Nós fizemos uma reunião com a presença dos conselheiros, representando a sociedade de reajuste, as entidades, as universidades, e houve um consenso de que o SEMAI precisa recuperar a capacidade de investimento para os próximos anos, para fazer frente ao aumento de produção de água, aumento do tratamento de esgoto, e foi proposto pela comissão e o conselho pré-aprovou, porque o conselho é consultivo, quem define o aumento de tarifa é o prefeito. Então, a proposta que foi referendada pelo conselho estabelece aí a recuperação da inflação no período, que ficou em torno de 15%, e mais um pequeno reajuste aí, real, de aproximadamente 2%, para fazer frente aos investimentos que precisam fazer nesse ano e no próximo ano. Então, o reajuste vai ser em torno de 16,5% em média. As primeiras faixas, é importante dizer, foi a inflação, 15% e alguma coisa, 15,3%, 15,4%. Para a tarifa social, que é uma coisa fundamental para garantir as famílias de baixa renda, o aumento foi zero, foi proposto zero. Então, prevaleceu aquela terceira proposta no escalonado. Terceira proposta, escalonado. Ok, mas para algumas faixas aí de consumo chega a 18% segundo a estudo. Mas são as pessoas que consomem acima de 40 metros curto, que é um volume que só acontece nas grandes casas dentro de condomínio fechado. Sim. E você acha que, pela atual situação econômica do país, o reajuste chega num bom momento, ou o SEMAI também precisa recuperar essas perdas de anos anteriores, e também que não teve aumento, né? Diante da situação econômica, para nós é muito difícil e doloroso dar esse óculos. Pedir para o prefeito dar esse aumento. Mas, diante da circunstância que está passando a administração do SEMAI, correndo o risco de, no final do ano, não termos recursos para pagar 13º, foras de pagamento, e a energia que a gente utiliza todo mês para produzir água, esse é o mínimo do reajuste que precisamos fazer. Esse reajuste deve aumentar, em média, R$ 5,00 por mês para cada casa. Ok. E é um reajuste também que garante os investimentos do SEMAI esse ano? Há alguns investimentos, sim. Aqueles que são mais urgentes, a perfuração de alguns poços, a continuidade da ampliação da estação de tratamento de água, para a manutenção da estação de tratamento de água. Com certeza, esse reajuste vai fazer frente a essas demandas. Tá certo. Muito obrigado.